Mas ela me falou que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhã de arrojar Falei fica tranquila, eu vou te ensinar Faça toda a vida, não tem como não pegar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber me chama, eu arrocho com você Preste bem atenção que eu vou te ensinar Wellington Pedroso, Sueli, vai lá, como é que é essa? 180, 180, 360, 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Cara da pegada quer te ensinar a fazer 180, 180, 360, 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Segura da pegada é a rocha do poder Ela me falou que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhã de arrojar Falei fica tranquila, eu vou te ensinar É fácil toda a vida, hein? Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber me chama, que eu arrocho com você Preste bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar 180, 180, 360, 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Assim, bem fácil, como é que é? 180, 180, 360, 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Segura na pegada é a rocha do poder A gente, bem fácil, assim, bem fácil É fácil de pegar, difícil de pegar, difícil de pegar Agora eu fiquei doce, 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 doce E aí? Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Como é que é assim, ó? Agora eu fiquei doce com o caramelo Tô tirando onda de camarão amarelo Alô, Lele, quando você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E quando eu passava por você Na minha SZ Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me enlouquecer Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu velho Resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite fiquei rico Tô bonito, tô da gripe Passando igual patrão Agora eu fiquei doce, 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 doce Camaro amarelo Agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Na sobra do mulher E agora você quer E agora você quer, né? E agora você vem, né? Só que agora vou escolher Na sobra do mulher Arrocha aí Arrocha Arrocha aí Assim, ó Toda produzida Jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida Pra perder a linha Me chama pra dançar Eu não tô aguentando Ela tá provocando Vara em Nunes e os baianos Sabe se vestir do jeito Que o homem gosta Vestido apertadinho Da pantera cor de rosa Pra quê? Padá, padá Padá Padá, padá Padá, padá Padá, padá Padá o que falar Padá, padá Padá Padá, padá Padá, padá Padá, padá Arrocha aí E toda produzida Jeitinho de santinha Ela saiu de casa Doida pra perder Chama pra dançar Eu não tô aguentando Ela tá provocando Vara em Nunes e os baianos Sabe se vestir do jeito Que o homem gosta Vestido apertadinho Da pantera cor de rosa Pra quê? Padá, padá Padá Padá, padá Padá, padá Padá, padá Padá, padá Padá Padá, padá Padá, padá 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 o que falar Padá, padá Padá Padá, padá 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 Arrocha aí